Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas. Presumo que todos sabem, todos já viram essa moedinha de 50 centavos. Agora, uma pergunta, vocês sabem quantas moedas são? Qual foi a primeira? Qual foi a última? A quantidade de tiragem? As moedas mais raras? A de tiragem mais altas? Sabe identificar algumas variantes, alguns erros nessa moeda que pode ser transformado em dinheiro nas suas mãos? Ou simplificando, trazendo assim vantagens financeiras? Ou até mesmo um grande investimento feito assim sem querer? Na época você adquiriu algumas dessas moedas ou uma moeda dessa. Eu vou estar aqui mostrando para vocês o que está por trás dessas simples moedinhas de 50 centavos. tomei como base a de 1970, mas é uma coleção. Vou mostrar aqui a coleção completa dessas moedas, num vídeo inédito para vocês, onde tem moedas de aço, tem moedas de níquel, tem moedas de coproníquel, tem duas moedas com endo no mesmo ano com metais diferentes, tem moedas bordo liso, tem moedas com bordo serrilhada. Então, uma quantidade grande de informações sobre essas moedas nesse vídeo. Então vocês marcam esse vídeo, compartilhem, porque depois que você ver esse vídeo aqui, o pensamento em relação a essas moedas vai mudar. As dúvidas vão acabar e muita gente com certeza vai ficar feliz que muita gente do Brasil afora com certeza tem alguma moeda rara que vai ser descoberto agora durante o período que você assistiu o vídeo. Então a coleção dessas moedas, na verdade são oito moedas, muita gente pensa que é sete, mas são oito. Ó, 1967, 1970, 1975, 1975, é de novo, vou explicar. 1976, 1977, 1978 e 1979. Tá, então duas de 1975, dá para perceber que são metais aqui diferentes. Essa aqui está mais brilhosa, essa aqui mais fosca. Então vou pegar essas duas moedas aqui, a de 75, ó, uma serrilhada e outra bordo liso, ambas de 1900, um liso que escapulho da minha mão, então tá vendo aqui, ó. Então duas moedas de 75 diferentes. Muita gente não sabia desse detalhe, mas eu vou estar explicando. Existe diferença de tiragem e valor nessas duas moedas. Essas moedas, só tem duas moedas que não pegam imã, que é essa aqui, ó. Olha, a de 1970 e a de 1975, tá vendo? 70 e 75. A de 67 pega, mas a de 67 é a única que é feita com esse tipo de metal. Vamos aqui, ó, 75 também pega. Todas aqui pegam imã. Então essa aqui de baixo, 75, 76, 77, 78, 79, todas são de aço inoxidável, ó. Todas de bordo liso. Todas de aço inoxidável, ó, bordo liso. Todas de aço inoxidável, bordo liso. Essas duas aqui são moedas de cupro-níquel, não pega imã. Serrilhado, dá pra ver? Moeda de bordo serrilhado. E essa aqui é a única de níquel. Ela é bordo serrilhado de níquel. E é a que pega imã, tá? Então, são três metais diferentes. Níquel, cupro-níquel e aço inoxidável. Duvido que você sabia disso. Uma de níquel, duas de cupro-níquel e cinco de aço inoxidável. Lembrando que tem a de 75 de aço e de cupro-níquel. Feito isso, agora eu vou para os valores das moedas. Os valores das moedas. Vou pegar dois catálogos. Num eu vou mostrar um catálogo que mostra só a quantidade de tiragem dessas moedas com valores mais antigos. Mas não se liga nesses valores. Esse catálogo é só para mostrar a quantidade de tiragem das moedas. Esse aqui é um catálogo de 2020 ainda. Mas como ele está tudo agrupadinho aqui, eu estou mostrando através dele a quantidade de tiragem das moedas. Aqui mostra isso aqui de níquel. Aqui também mostra peso diferente das moedas. A de níquel, 8,74 grama. A de cupro-níquel, 7,71 grama. E a de aço inoxidável, 6,65 grama. Então a de aço é mais leve. E a de níquel é a mais pesada. Então se você botar na balança, dá diferença. Então, muita gente, a moeda pesa mais do que a outra. Quanto vale? Então a de 67, todas são de níquel, são as mais pesadas. E a de 70, 65 grama para o níquel. E a de aço, isso daqui todo de aço, são as mais levinhas. Então aqui é a quantidade de tiragem. A tiragem mais baixa aqui, a moeda de mais baixa tiragem é a de 67. Tanto é que nesse catálogo daquela época, ela já estava com o valor mais alto. Já em, esse aqui é o catálogo de 2020. Lá em 2020 ela estava com o valor mais alto. Então, depois a de 70, 440 milhões foi a de tiragem mais alta. Depois aqui 35, a de 75. A serrilhada de cúpulo níquel e a de aço, 98 milhões. Aqui não mostra a diferença, mas o certo é essa aqui valer mais, já de 75 e serrilhada. E aqui, tudo tiragem alta. Então a mais baixa tiragem é a de 1967 e depois a de 75 de cúpulo níquel. Agora a gente vai começar as variantes. Vou mostrar aqui uma moeda, deixa eu ver, 1970. A gente vai, vou estar em destaque agora, a moeda de 1970. Enquanto eu vou mostrando os valores, pessoal, vai deixando o like. Depois se inscreve no canal. Marca esse vídeo. Depois me segue em plantas de redes sociais. Tem as playlists também. E dê atenção nos links que eu deixo recomendado na descrição e também lá no topo dos comentários. Então vamos aqui. O que eu achei em relação a essa moeda de 1970, 50 centavos. Então vamos puxar aqui. Moeda de 1970, 50 centavos. Ela teve o reverso, horizontal e invertido. Reverso e invertido cheguei a valer 350 reais, 70. Horizontal vale em torno de 50, 110, 270. Teve algum detalhe com Czinho aqui, o contrário, mas vale pouquinho. Então fica ligado ao reverso horizontal e reverso invertido. Eu vou mostrar uma que uma amiga minha lá de Boa Viagem encontrou. Uma de 78, novinha. A gente falando sobre o reverso invertido, ela mexendo lá, achou. Essa de 78. As provas também de 1970, prova NIC e prova Aço de 75. Cada uma vale 650, as duas dá 1.300 reais. Aí a palavra prova fica aqui, embaixo do vooes aqui. Tem aqui o navio. Essa moeda representa o estaleiro caneco aqui no Rio de Janeiro. Então é um navio, os estaleiros que tinha aqui no Rio de Janeiro. Moeda prova. Uma moeda de 75 com valores diferentes. A de Níquel. O pro Níquel, valendo 10, 20 e 30 e a outra valendo bem menos. A de Aço. Coloquei a caneta, os valores, a quantidade de tiragem. Teve reverso invertido de 70. Aqui também tem lá na outra também. Essa aqui mostra de 79, reverso invertido. Eu vou mostrar uma que a amiga achou de 78. Aqui é praticamente uma flor de cunho. Novinha essa moeda. 1978. Ó, viu? Vai dar reverso mais uma vez. 1978. Virar mais uma vez. Bem devagarzinho. Ela está virando. Ó. Então qualquer moeda que vocês encontrar. Sendo reverso invertida. O último catálogo mostrou de 79. Mas tem de 78 também. Qualquer uma que vocês achar, é aquele valor. Se achar uma de 67, que é baixa a tiragem, né? Apenas 13 milhões aí. Valor. Claro que passa dos 500 reais. Começar essa moeda de 67. Falta aí na coleção de muita gente essa moeda. Quando eu vou fazer negócio de brindes, brincadeiras. Sempre alguém, essas moedas, pede a de 67. Quase ninguém tem essa moeda de 1967. Então assim a gente encerra mais um vídeo. Espero que todos tenham gostado. Tenham aproveitado. Tenham aprendido sobre essas moedas de 50 centavos. Do estaleiro. Todas as moedas aí com a efígie feminina aí da nossa saudosa Tônia Carreiro. Muita gente pensa que isso aqui é a Princesa Isabel. Não é a Princesa Isabel. O criador da moeda se inspirou aí na nossa lindíssima Tônia Carreiro. Criador Ribeiro de Taraújo Ribeiro. Pessoal, obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.